Ai meu coração, ai, ai meu coração Joga muito, Lombrado, você queria dar uma chance, né? Nossa, eu tô chapada de tabela aqui Eu tô por osmose aqui É brincadeira, Lombrado, a gente só tá brincando, tá bom? Você perdoa Eu não, tô junto Adoro maconheiros, tem até amigos que são Eu trato igual gente Eu tenho dois amigos normal e maconheiros Eu sou um prisioneiro Eu sou um prisioneiro Eu sou um prisioneiro